Benzeno em gasolina, devo ou não devo fazer a medição desse agente para a higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Acompanhe aqui nesse vídeo comigo agora. Vamos lá, vamos colocar uma informação super importante aqui. Existe benzeno na gasolina? Sim, isso é um fato. Não se discute, existe benzeno sim nas gasolinas. Qual que é a expectativa da quantidade de benzeno no líquido? Naquele líquido que está lá no posto de gasolina, que está saindo da refinaria e etc. É que esteja no máximo até 1% em volume. O que seria esse 1% de benzeno no máximo? Seria que, por exemplo, se eu tivesse 100 litros de gasolina, nesses 100 litros eu teria 1 litro de benzeno. Mas isso é na composição bruta do líquido da gasolina. Mas quando a gente está falando de exposições ocupacionais para agentes químicos, a gente tem que lembrar das rotas de absorção. Quais são as rotas de absorção que a gente tem para vários agentes químicos? A gente tem as principais, que é a rota de inalação e a rota cutânea. Existem outras? Sim, mas vamos focar aqui na rota de inalação e a rota cutânea. Lembrando que majoritariamente as exposições ocupacionais tendem a gerar doenças ou agravos à saúde são hoje, na maioria das vezes, pela via inalatória. Porque é uma via que tem menos proteção e é onde que uma vez que o agente chega lá dentro do nosso pulmão ele já cai direto na corrente sanguínea. Mas e agora, Leandro? E o benzeno na gasolina? Você já me falou que tem benzeno na gasolina. E agora o que eu faço? Agora a gente tem que destrinchar esse negócio aqui para você entender de uma vez por todas. Quando eu estou falando de 1% na gasolina, eu estou falando no volume, naquele líquido. Mas se eu estou falando de exposições inalatórias, que é onde a gente deve fazer as medições, as medições são únicas exclusivamente para ter um embasamento, tomar uma decisão com base na exposição inalatória. Se eu estou falando de exposição inalatória, qual que é a composição de benzeno no vapor de gasolina? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que você não tem que preocupar, não é com a quantidade de benzeno que está no líquido, mas sim a quantidade de benzeno que está no vapor gerado por aquele produto? Pois é, isso é muito importante. Então eu vou trazer agora aqui para você a nossa base, a nossa bíblia, e aonde que tem informações muito importantes em relação à gestão de riscos para a higiene ocupacional, que é a documentação do TLV da CGH para a gasolina. Como vocês podem ver aqui na tela, o que vocês veem aqui? Esse aqui é a documentação do TLV da gasolina. O que a gente tem aqui? O pessoal estava falando aqui que estudou, isso aqui não é o Leandro, não. São pessoas, são higienistas ocupacionais que, diga-se de passagem, são muito melhores que o Leandro, que está falando que, em geral, a composição de benzeno que evapora em atividades de abastecimento, etc., a quantidade aproximada de benzeno no vapor é de 0,7%, tá? 0,7%, tá? Aqui, falando nesse documento. E o que mais que esse documento fala aqui para a gente a respeito do benzeno, tá? Ele cita vários estudos sobre a exposição à gasolina, a composição de benzeno, ele deixa bem claro, deixa eu até mostrar aqui para vocês sobre essa questão da gasolina, ó. Ele vem falando que em vários países tem as concentrações de benzeno e por aí vai, e os estudos dá em relação à quantidade de benzeno na gasolina. Então, a maioria, a maioria dos vapores ali, no caso de gasolina, são principalmente pentano e butano. Se a gente for falar aí, existe um pequeno percentual de benzeno. Então, a gente for ver aqui, aqui ele estuda, explica direitinho o que você tem que estudar, estudar, entender sobre essas exposições da gasolina em relação ao benzeno. E aqui, o que que eles falam, tá? Que quando foi feito, estabelecido esse limite de 300 ppm para a gasolina, já foi levada em consideração a composição do líquido de até 1% de benzeno. Então, quando você faz a sua gestão e faz o seu gerenciamento de risco olhando para a gasolina, quando você garante que a exposição inalatória está abaixo do limite aqui estabelecido de 300 ppm, quer dizer que o quê? Que muito provavelmente a exposição a benzeno está dentro de um limiar seguro, que ele não vai causar os efeitos que ele causa, que é a leucemia, principalmente para efeitos de longo prazo. Existe sim benzeno na gasolina, mas dependendo das exposições e dependendo aonde você está, as exposições ao benzeno, a frentistas ou pessoas que utilizam esses materiais, elas tendem a ser desprezíveis ou insignificantes para a higiene ocupacional. Por quê? Quando a gente está falando de benzeno, de gasolina, a gente está falando de exposições de longo prazo, exposições crônicas e efeitos crônicos. Apesar do benzeno ser carcinogênico, tudo bem, a gente precisa de exposições repetidas ao longo da vida laboral desses trabalhadores. E o que a documentação do TLB fala é que, quando eu faço essa gestão via gasolina, eu controlo as exposições a benzeno. Isso daqui são informações muito importantes que você tem que ter em mente para pensar na sua gestão de riscos quando você envolve os frentistas. Outra coisa muito importante aqui, que está falando o quê? Qual que é a sua, qual que é a recomendação e aplicação desse TLB? Aqui deixa claro que esse tipo de TLB, ele é somente aplicável para operações com enchimento de tanques, descarregar caminhões, etc. Isso não vale, por exemplo, para quando é usado gasolina como solvente, quando você tem derramamento de gasolina e cura e vai. Então, nessas situações, a gente não deve utilizar os TLBs da gasolina para gestão, uma vez que fogem desse princípio, porque as exposições tendem a ser muito mais altas e a composição desses vapores não tendem a ser tão estreitas ou parecidas com o que eu te falei aqui. Mas e agora se a Bela está pensando, e aí Leandro, como é que eu faço a gestão? Como é que eu faço o E-Social, a LTK, a insalubridade? Mas calma, calma. Se você está gostando desse vídeo e vendo isso que eu te falei aqui como um conteúdo que vai te ajudar, vai te ajudar a ficar mais seguro na hora de fazer a gestão de agentes químicos para higiene ocupacional, deixa seu like aqui para mim nesse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas também que podem receber esse conteúdo e aproveitar. Mas vamos lá então falar sobre E-Social, insalubridade e vamos falar um pouquinho mais de gestão, ok? O que acontece? Quando eu estou falando da gasolina, eu estou falando que ela tem benzeno, isso é um fato. E o que fala na nossa legislação previdenciária? Quando eu estou trabalhando com a LTK, acho que o benzeno é qualitativo. Qualquer possibilidade de exposição ao benzeno, ele já pode ser caracterizada como uma exposição eficaz ou efetiva caso não haja um EPC que, nesse caso aí, elimine a nocividade do agente. Então é uma avaliação qualitativa e uma tomada de decisão. Impostos de gasolina, a gente pode ter trabalhado os expostos a quantidades ínfimas de benzeno? Sim, podem. Então o enquadramento aqui é qualitativo e, nesse caso, à luz da nossa legislação previdenciária, é isso que a gente tem que tomar decisão, enquadramento qualitativo. E a parte de insalubridade? A parte de insalubridade, aí também nós não temos o benzeno no anexo 11 da NR15. Então a gente tem que ir para o anexo 13. E há algumas possibilidades de enquadramento do benzeno. Eu quero te mostrar uma ferramenta aqui que vai te ajudar muito nessa tomada de decisão, que é o HO Facilweb. Vamos passar aqui sobre o benzeno e eu vou te mostrar isso tim-tim por tim-tim. Então vamos aqui usar o HO Facilweb. Ele é super simples de usar. Primeiro você vem aqui e digita o nome da substância, que é benzeno, né? Benzeno. Digita aqui e ele vai buscar no banco de dados o nome da substância. Você pode pesquisar pelo número K, sinônimo e etc. Então você clicou que ele já traz as informações. Então vamos aqui pegar as informações para o laudo de insalubridade. Olha, o benzeno, como a gente já falou ao longo do vídeo, aqui está no anexo 13 da NR15. Então, para isso a gente tem que selecionar as atividades. Como já foi dito, o benzeno é um composto comprovadamente carcinogênico. Então, qual que é a atividade que ele vai entrar no anexo 13? Manipulação de outras substâncias cancerígenas afins aos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Ah, você deve estar se perguntando, Ah, Leandro, mas a parte de pintura pistola com hidrocarbonetos aromáticos, pintura, pincel com hidrocarbonetos aromáticos, seriam atividades que até ele poderia entrar. Mas como essa daqui é prioridade, ela é uma prioridade, porque é um composto carcinogênico, é insalubridade de grau máximo, então a gente deixou essa aqui no software para que não tenha dúvida. Então você clica aqui em salvar, já vai trazer todo o enquadramento para a gente. É o enquadramento qualitativo, o anexo 13, compostos de carbono e outras substâncias, grau de insalubridade máximo, e já está aqui o código da tabela 24 do E-Social. Vamos ver como é que fica essa questão no LTCAT? No LTCAT você já selecionou a atividade lá atrás para o laudo de insalubridade, e vem aqui, olha, ele está no anexo 13, compostos de carbono, outras substâncias cancerígenas afins. No grupo, benzeno e seus compostos tóxicos, código 1.0.3, tempo de exposição 25 anos, FAI 4, a líquida do FAI 6. Então o que a gente fala aqui? Se não tiver um EPC que comprove, comprovado que elimine a nocividade do agente, então você tem que fazer o enquadramento qualitativo, e já está aqui o enquadramento da tabela 24. O que a gente vai olhar na ACG e H? Então vamos fazer gestão do benzeno, gestão exposições a benzeno. Hoje a gente tem um TLV TWA de 0,5 ppm, isso aqui está para ser revisado, que vai cair para 0,05 ppm o TWA, e um STEL de 2,5. A gente é comprovadamente carcinogênico, e ele pode ser absorvido pela pele. A base do TLV, leucemia. Vamos dar uma olhada agora na gasolina? Vamos ver aqui a gasolina. Então se a gente digitar aqui gasolina, então digitei gasolina, o H-Face Web vai buscar na sua base de dados de mais de 600 mil substâncias químicas os enquadramentos para gasolina. Então para a gente fazer gestão, gestão a gente vai aonde? A CGH. Então a gasolina contém benzeno? Sim, contém benzeno. Ok, mas o que a gente viu lá naquela documentação do TLV? Que o que? Ela tem um TLV TWA de 300 ppm, e um STEL de 500 ppm. E ela é um A3. O que quer dizer um A3 na CGH? A gente é confirmado de causar câncer em animais. Mas não existe uma relevância para seres humanos. Então não tem relevância ainda, não tem estudos que comprovam que a, segundo a CGH, deixando isso claro, que ela é carcinogênica para humanos. E olha só a base do TLV dela. Irritações no trato respiratório superior, irritação nos olhos, comprometimento do sistema nervoso central. Está tudo aqui. E olha que detalhe. Ela fala que inclusive ela nem é absorvida pela pele. Então isso aqui que você tem que ter uma atenção. Então quando eu falo para fazer gestão, quer dizer o que? Se a gente tem um TLV para gasolina, que já incorpora o benzeno na sua composição, que já tem as especificações como já mostrado aqui, você fazendo a gestão das exposições a gasolina, você pode esquecer o benzeno. Então esse é o H-FaceWeb que te ajuda a ter mais informações, ter mais clareza e mais segurança na hora de tomar as suas decisões. Se quiser conhecer esse software, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá, acessa a página, veja as melhores opções que tem lá. Inclusive, um negócio muito interessante é que você pode testar ele por 7 dias gratuitamente. Então clica no link lá, faz seu cadastro e ativa seu teste grátis por 7 dias. E agora você deve estar perguntando, Ah Leandro, então por que tem aquele anexo que proibiu paninho, que proibiu altas coisas, que não pode encher o tanque? Isso é lógico. Por quê? Por quê? A via de exposição cutânea, como que você faz para terminar com essa exposição cutânea? Ou dando o EPI, ou com procedimento administrativo. Você quer um procedimento administrativo mais simples que proibir o paninho? Parece louco, mas higienista ocupacional tem que pensar nisso. Gestão de risco, se tivesse um higienista ocupacional dentro de um posto, ele nunca ia ter deixado o tal do paninho, para ficar no ombro do frentista. Então, para a gente mitigar as exposições ocupacionais por via cutânea, acaba com a história do paninho. Não é o paninho que a gente tem que pensar no problema total. E as exposições inalatórias? E você pode ver que tanto é que a gasolina sequer tem notação pele, quer dizer que ela pode ser absorvida pela pele. Isso, inclusive, não está descrito na CGH, mas a gente proíbe o paninho como uma medida administrativa de gestão. E por que não pode dar o chorinho lá? Porque você tende a aumentar a exposição ocupacional. Também medida para diminuir riscos. É isso que a gente tem que olhar. Então, no contexto geral, se a gente for falar de exposições de benzeno para frentistas e essas operações, o que a gente tem que pensar? É entender essas exposições. Então, quando a gente está falando de exposição dermal, você proíbe. Chega a disposição dermal. Acaba com o paninho, acaba com essa história. Estabelece outro procedimento administrativo, que é não fazer o chorinho, não encher o tanque até na boca. E agora, em termos de exposição inalatória, como que se faz gestão? Nesse caso, você vai monitorar a gasolina, que caso esteja sob controle da exposição à gasolina, você tem uma exposição a benzeno sob controle. O TLV já foi pensado nisso. Então, você não precisa fazer a medição do benzeno para a gestão. E para insalubridade e para o LTCAT, enquadramentos qualitativos. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui. Eu espero que você tenha aprendido esse tema. Esse é um tema polêmico, mas tem muita gente falando muita coisa aí que sequer entende. Então, a gente tem que tomar cuidado com contadores que, às vezes, com medo dessa parte de tributação, ficam falando para pagar o adicional de insalubridade, falar que só tem benzeno, e nesse caso está todo mundo morrendo e tendo câncer. A gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu trouxe aqui é um embasamento científico para você, para você entender aonde surgiu esse TLV e como que a gente faz gestão e esses enquadramentos. Então, a gente tem aqui, pensar como higienista ocupacional e fazer gestão dessas exposições ocupacional com base na ciência. E fazer gestão é um papel de higienista ocupacional que estuda, que tem background, que tem conhecimento técnico para entender sobre os limites de exposição ocupacional, sobre os efeitos toxicológicos dessa substância no corpo. E é isso que você tem que pensar e fazer. Se você gostou do Agal Fácil Web, quer conhecer ele melhor, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, você consegue fazer um teste até de 7 dias grátis. Clica nele, faz um teste, veja como ele pode te ajudar. São mais de 600 mil substâncias químicas lá catalogadas com todos os enquadramentos para você acabar com suas dúvidas sobre LTCAT, insalubridade, PGR, do enquadramento dos agentes químicos. E eu te aguardo em um próximo vídeo. Que você continue respirando bem por aí. E eu te aguardo em um próximo vídeo.